Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje foi dia de cuidar da minha loiríssima, tá bom? Da minha cliente que estava precisando aí de um trato neste cabelo Então hoje eu resolvi usar a linha Blonde Me da Rubelita Profissional na minha loiríssima, tá bom? A linha é composta de shampoo, hidratação e a ampola silver blonde Então hoje a gente fez aí a junção dos três produtinhos e o resultado foi excelente, tá? Onde é que vocês encontram o produto da Rubelita? O site é esse aqui que eu peço pra vocês e o meu cupom de desconto é o Lili Bonita 15 Mas antes de tudo, já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative este sininho, tá? Querem saber o que eu faço aí na minha vida pessoal? Não é porque eu ando apontando? Segue aqui o meu Insta que é o Lili.Bonita pra vocês Mas vamos lá falar um pouquinho sobre essa linha Blonde Me Que é pra cabelos louros, cabelos coloridos, nossas loiraças aí ficar mais bela e mais linda A linha de matização da Rubelita é esta aqui, a Blonde Me, tá? Ela contém máscara matizadora e o shampoo matizador, certo? Ela contém a tecnologia que a linha trata e hidrata, a ATH, tá bom? É o shampoo matizador, ele contém escato de açaí, óleo de macadamia e proporciona nutrição, hidratação profunda, resistência e quebra A quebra, resistência a quebra. É um shampoo bem escuro, é um azul bem escuro. Aquele shampoo que quando você passa, você vê já que os fios já começaram aí a mudar de cor. É sensacional esse shampoo, bem cheiroso, tá? Eu usei, eu uso no cabelo dela isso aqui a cada 15 dias, eu faço uma matização no cabelo dela a cada 15 dias, né? E é sensacional. A máscara é essa daqui. E olha a cor dessa máscara. Super cheirosa. A máscara é cheirosa demais. Olha a cor dessa máscara. E a mancha a mão, tá? Eu tô com minha mão um pouco azul ainda, porque eu usei sem luva. E eu misturei uma colherzinha da máscara com um pouquinho da ampola, a silver blonde, que é esta daqui. Ela contém óleo de macadamia, tá? Carité e panthenol. O resultado é sensacional. Eu vou deixar vocês aí com o passo a passo. A linha Blonde Me é composta de shampoo, máscara e a silver blonde. Ela contém extrato de açaí, é uma fruta rica em proteínas, fibras, lipídios e uma excelente fonte de vitaminas. Vitamina C, B1 e B2. O açaí também possui uma boa quantidade de fósforo, ferro e cálcio. O óleo de macadamia, sistema reparador, age na estrutura dos fios, reparando a fibra capilar, rico em vitamina A, ferro e proteínas, fortalece e cria uma película protetora nos fios. O Carité fornece brilho e maciez, agente emoliente natural, hidratação, nutrição intensa. O depantenol, vitamina B5, que promove crescimento e ação restauradora. Com a sua tecnologia ATH, que a linha trata e hidrata, proporciona nutrição, hidratação profunda, resistência à quebra dos cabelos, agreditos quimicamente e deixa aí tirando totalmente aquele tom amarelado indesejado, tornando o seu cabelo com brilho, maciez e uma cor maravilhosa. O Carité fornece brilho e maciez. O Carité fornece brilho e maciez. Você viu aí como é que ficou minha loira? Um espetáculo! Olha este cabelo, gente! Eu não sei o que eu faço com essa loira, não, tá? Eu não sei o que eu faço. Ela tá muito desleixada em relação a este cabelo, né? Mas a gente chega aqui, trata, dá um jeito e ela sai linda e maravilhosa. Eu amo esses produtos pela qualidade que ele tem, né? O resultado que ele entrega é sensacional. Além de matizar, a gente tratou esses fios. A gente deu uma nova vida a esses fios. Fique aí com as loirinhas. Esse aqui, o Blonde Me, tá? Vocês podem usar também a ampola Silver Blonde sozinha. Ela tem aquele efeito mágico que você bota um pouquinho na mão, esfrega e ela vira um creme. E você vai lá e passa no cabelo, tá? Geralmente, eu deixo essas máscaras matizadoras de 5 a 10 minutos no cabelo da cliente. Vou lá no lavatório e enxago. Não se preocupe que o cabelo não vai ficar roxo. Porque a maioria aqui das minhas loirinhas fica preocupada. Ah, Lili, o matizador deixa o cabelo roxo. Não vai deixar roxo. Não se preocupe, tá? Esse aqui não vai deixar o seu cabelo roxo. E o resultado é excelente. Um cabelo bem tratado, bem brilhoso, bem sotinho. Bem alinhadinho. É sensacional. Então, esse meu amor de mais uma diquinha pra vocês. Mais um kit aí da Rubelita. Esse foi o Blonde Me, certo? Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Ativar a nossa sineta aí. Dá like e até o próximo vídeo. Tchau!